Eu assisti esses dias, o maravilhoso, me perdoa se você me chame de imperialista, eu só sei o nome em inglês, tá? Que é o Enivillurks, que é o que é Quando Ele Lama La Morte, que é o filme argentino de terror. Maravilhoso, é, Quando a Sete é La Maldá. Ah, é o que o Felipe Neto assistiu? É. Ah, professor, o filme é... O mundo não precisa girar ao redor do Felipe Neto, não é que o Felipe Neto viu um filme, que é o filme do Felipe Neto. Mas é porque virou polêmica. É o único filme que o Felipe Neto assistiu na vida, eu disse, meu Deus, cara. Enfim, é... Excelente filme, excelente, assim... Pô, bom, 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 terrorzão, body horror. Sim. É que eu gosto disso. Sim. Então é o meu isso, assim. Mas é um bom filme mesmo sendo isso, assim. Sabe, você olhar e falar, pô, tem gringo, esse ano teve um exorcista, não é metade do que é o... Quando olhei a Sete é La Maldá. É filmaço de terror. Sim. E despertou também uma conversa entre meus amigos, né, que eu tenho alguns amigos que também falam sobre cinema, que, pô, filme argentino é mó bom, né? Sim. Por que filme argentino é tão bom? Por que a gente... Todo dia é um sete a um contra os filmes argentinos, comparado com a gente. Ah, claro. Porque eles também tiveram os mesmos problemas imperialistas, e o mesmo problema neoliberalista que você falou. Mas, é, eles não são melhores que a gente, não. No cinema? Nem de perto. Mas nem de perto. É, Mide. Darin tá chorando aí. Mas o Darin é um só. O Darin é uma pessoa só, né? E vai muito disso, assim. O brasileiro, quando olha pro cinema argentino e fala que é melhor, ele só viu os filmes do Darin que chegou aqui. O cinema argentino é muito grande. É a mesma coisa que a gente chegar na Argentina e separar os melhores filmes brasileiros e levar pra lá, olha só, o cinema brasileiro é muito melhor. Sabe? Os filmes argentinos que chegam aqui são filmes muito específicos e separados pro público brasileiro. O cinema argentino é enorme. É enorme, assim. Muitos outros filmes que estão sendo produzidos lá e que não chegam aqui. A Argentina é a nossa maior parceira comercial em termos de cinema na América... No mundo, na verdade. Na América Latina, por consequência. Né? Então... Não, o cinema argentino não é melhor que o nosso historicamente e atualmente. Historicamente e atualmente. A questão é que a Argentina tem crescido muito em termos de política pública. Porque eles têm cota de salas. Têm cota de salas. Agora não sei como é que vai ser, né? Porque agora o Milley foi eleito. Não sei pra onde vai. A gente tá falando no momento dessa gravação, né? Exatamente. Pode ser que não tenha mais a Argentina quando as pessoas for ao ar. Tem isso, tem isso. Pode ser que não tenha mais a Argentina. Eles não só têm cota de telas, como eles têm educação de cinema nas escolas. Ah, é mesmo? Sim. Na escola, na Argentina. Não sei também se isso vai continuar, porque, a despeito do que foi aqui no Brasil, por exemplo, que houve um atraso enorme na educação básica brasileira, de diminuição das ciências humanas, de artes e cultura, muito provavelmente isso deve acontecer também na Argentina. Ou pelo menos vai tentar se passar isso por lá. E, nesse sentido, claro, o estudo de cinema nas escolas vai estar em risco nisso aí. E discutir cinema na escola significa ensinar a esses jovens... Primeiro, cinema na escola não é só passar filminho na sala. Porque aqui no Brasil a gente teve um projeto de lei que entrou em vigor em 2014, da Dilma Rousseff, que obrigava cinema brasileiro nas escolas. Só que o projeto não foi para frente. Foi um projeto, inclusive, ruim, porque o projeto culpabiliza o professor pelo seu insucesso. Ele acaba, não propositalmente, né? Mas por quê? Porque você fala, ó, obrigatório botar cinema nas escolas agora. E aí o professor fala, tá, o que eu faço? Esse professor, assim como o aluno, esse professor é o cara que não sabe o que é cinema brasileiro. Nunca entrou em contato com isso. O cinema brasileiro não é conhecido. Então, o que o professor fazia? Ele ia na internet e via um filme, assim, esse professor metafórico, né? Porque eu não vou pegar casos específicos. Ele ia na internet e via um filme que estava lá, que achava legal, eu posto na sala assim, sento e assisto aí, gente. Mas de pernas pro ar pra criança, né? Pois é. Duvido que não devia rolar um... E a culpa é desse professor? Claro que não, ele não sabe o que é. Então, assim, a inserção de cinema nas escolas que eu defendo, e quando eu falo que eu defendo, não é necessariamente que haja uma disciplina sobre cinema, que eu quero que seja, mas pra não ser idealista quanto a isso, pô, na disciplina de artes, do currículo escolar, continua falando de cerâmica babilônica. Pô, fala de cinema. Fala de Glauber Rocha, fala de cinema brasileiro. Ah, mas você é idealista falar sobre isso também. Pô, diretor de escola aí, faz um cineclube na sua escola. CA de acadêmico, Grêmio Estudantil, reúne a galera e faz um cineclube pra falar sobre cinema brasileiro. Só isso já ajuda bastante. Porque quando a gente bota cinema nas escolas, a gente ensina a esse jovem que o cinema brasileiro é uma escolha. O cinema brasileiro é uma escolha. Pô, pelo menos existe, né? Sim, que ele existe, que ele pode ser uma escolha quando ele for no cinema assistir. E quando você trata como escolha, você torna esse jovem que vai sair da escola um espectador. E quando você torna esse jovem um espectador, você faz com que essa indústria cresça. Essa indústria se movimente. E na Argentina, tem cinema na escola. Se eu não me engano, é de 2012, essa... essa... cinema da Argentina nas escolas. Na França também tem cinema nas escolas e tudo mais. Então, assim, esse debate, ele já vem acontecendo na Argentina. Um debate de cota de telas, um debate de cinema nas escolas. De cota de telas, eu lembro que também a mesma coisa aconteceu na França aconteceu na Argentina. Sim. Fui, passei no cinema. Sim. E metade das salas eram filmes argentinos, que não eram do Darin. Sim, é isso. E que eu nem sabia que era. Falei, nossa, tem um monte de filme em espanhol aqui. Aí eu falei, pô, que diferente. Que diferente, né? Aí o brasileiro vê filme argentino que só o filme que tem do Darin, pô, o cinema argentino é melhor que o brasileiro, mas não é, não é. O nosso brasileiro, assim, historicamente, tá muito à frente deles. Mas... Eles começaram agora todo esse processo que faz com que o argentino assista filme argentino. Essa é a parada. Essa que é a parada que a gente precisa ir atrás. Se tem uma coisa que a gente precisa correr atrás dos argentinos é em termos de política pública com relação ao cinema. É isso que a gente tem que correr atrás. Mas tem uma coisa que a Argentina tem que o Brasil não tem. Além do Messi. Oscar. É bom que eu sei os gatilhos do professor aqui daqui a pouco que eu tava quebrando tudo aqui. Duas horas de papo pra isso! Mas a gente vai usar o Oscar como parâmetro de qualidade do cinema latino-americano? Se a gente usar o Oscar como parâmetro de qualidade pro nosso cinema e pro cinema argentino também, a gente tá usando a gente tá falando que são eles que definem o que é o nosso cinema. São eles que vão definir o que é a qualidade pro cinema. Eles vão definir como a gente tem que fazer filme por aqueles filmes que são a cara do Oscar. Porque só vira bom se a gente ganha o Oscar. Sabe? Então, assim, o Oscar não é esse parâmetro. O Oscar não... A gente não precisa de Oscar pra testar a qualidade do cinema brasileiro. Não precisa. Até pouquíssimo tempo o cinema coreano não tinha Oscar. E foi ganhar agora. Por exemplo. E é considerado um dos melhores cinemas atualmente. Sabe? Então, assim, até mesmo em termos de filme em língua estrangeira que eles chamam, né? De, assim, pra gente, isso aqui é muito legal, tá? Brasileiro não sente filme americano como estrangeiro, né? Isso é muito louco. Né? Isso é muito louco. Mas o filme brasileiro é gênero. Isso é muito louco. Essa é a parada. Acho isso muito louco. E aí vai muito disso. O Oscar é uma ferramenta da indústria e cultura de disseminação de ideologia. Não é à toa que é a principal indústria de disseminação. É a premiação mais assistida no mundo. Apesar de estar caindo o número de espectadores. uma piuí, pode me chamar pra cobrir mais um ano que eu vou pra falar mal. É tipo o casamento dos outros. Eu vou pra criticar. Gastou cem mil nessa festa? Mas é isso. O Oscar, ele é um parâmetro estrangeiro. Sabe? A gente não tem que levar em consideração, não. Assim, quando que o cinema latino foi premiado? Pra além desses fãs argentinos. A gente teve recentemente um filme colombiano que não foi premiado, que era o melhor, que é o Abrato da Serpente, filmaço. Mas a representação do cinema latino é ridícula. Ridícula. E isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o professor Felipe Leão. Pra assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!